Sente só a pancada no peito Pique Mandela Hoje tu fica rinchada Caralho Vai tomar catucada Perereca sanhada Vai 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 tomar birocada Perereca sanhada vai 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 tomar birocada Perereca sanhada Tu vai vai tomar birocada Perereca sanhada Vai tomar birocada Perereca sanhada E seu confonte do funk no Mandela ele é massa Representa firme pra você dançar danada Vai descer safada Vai descer safada Vai descer safada Enxigando a minha vara Vai descer safada Vai descer safada Enxigando a minha vara Vai descer safada Vai descer safada Vai descer safada Enxigando a minha vara Vai tomar catucada Perereca sanhada Vai tomar catucada Perereca sanhada Vai tomar com a tocada, perereca assanhada DJ Chris, Pique Mandela Pai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Se hoje você vem pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vem pra base, hoje tu fica rinchada Caralho, vai tomar com a tocada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar birocada Perereca assanhada, vai, vai Vai tomar birocada, perereca assanhada Tu vai, vai tomar birocada Perereca assanhada Vai tomar birocada, perereca assanhada E seu crifote do funk no Mandela, ele é massa Representa firme pra você dançar danada Vai descer safada, vai descer safada Vai descer safada, vai descer safada Vai tomar com a tocada, perereca assanhada Vai tomar birocada, vai descer safada, vai descer safada Vai tomar birocada, vai descer safada